No dia 27 de janeiro de 2013, uma tragédia abalou Santa Maria. 241 vidas se foram no incêndio que destruiu a Boate Kiss e também a alegria da cidade. Na década de 80, Beto Pires compôs a música Santa Maria. Não sabia ele que muito tempo depois, essa canção iria acalantar o coração de muita gente. Em fevereiro deste ano, um grupo de músicos se reuniu para fazer da canção de Beto Pires uma homenagem a Santa Maria. Eles estavam certos de que as vidas que se foram não gostariam de que a cidade parasse de sorrir. A música representa a minha identidade para com o povo da cidade. A homenagem se trata de um videoclipe gravado no calçadão de Santa Maria, em que a soma de diversas vozes e instrumentos dão origem à harmonia musical. O que a gente viveu agora em fevereiro na cidade, essa pasmaceira, essa tristeza que a gente estava na cidade aqui, parecia bem oportuno, no bom sentido, trazer de volta essa música, sabe? Como uma música que, para dar um pouquinho de força, um pouquinho de alegria, né? De um up na autoestima, na moral, na alegria do povo dessa cidade. Aproximadamente 50 pessoas participaram da gravação. Nós, na realidade, nós gravamos dois videoclipes. Um foi produzido pelo Arno Brits durante o processo de gravação da música em estúdio, e um outro foi gravado aqui no calçadão de Santa Maria. Originalmente, a canção de Beto Pires é composta por violão e voz, mas o videoclipe traz uma proposta diferente de estilo musical. Aí a gente pensou como vamos utilizar outros instrumentos, por exemplo, nós pensamos no acordeon, pensamos na própria bateria, no baixo acústico, no violão, na guitarra. Então nós nos inspiramos na música country-americana, né? Para trabalhar esses novos instrumentos. A música fica com bastante, com uma velocidade, um pouco mais, um andamento um pouco mais rápido, né? E ficar com uma pegada bem alegre, bem para cima, assim, né? Aos poucos, sem esquecer do passado, Santa Maria está reaprendendo a olhar para o futuro. Santa Maria já voltou a sorrir. Nós temos que ter esse pensamento. Santa Maria voltou a sorrir e voltou a ser aquela cidade bela e linda como sempre foi. Santa Maria sorrir é preciso. Agora você confere o videoclipe que já possui milhares de visualizações no YouTube. E ao longo da programação da TV Campus, você vai poder conferir este videoclipe e também as gravações dos bastidores do Santa Maria Cidade que Sorri. Aos poucos, você vai poder conferir este vídeo. Meu monumento, estrada de trilhos Minha saudade, este tempo que vai Estes cerritos, estes montes me guardam E ainda aguardam se um dia voltar pra ti Santa Maria, me guarde estes montes Que em suas fontes é som de oração Santa Maria da boca do monte Pra ti meu canto, acalanto e canção Sol na praça, presidente, quente é teu calor Muita banda na varanda e na orelha do vento Tanta vida diferente, tanta gente vem, vai E certeza de quem entra, a saudade de quem sai Tchau na estação, quem ainda não deu Não entendeu quem lá vai, quem já vem Triste é sentir virar som de saudade Quando vai longe o apito do trem Santa Maria, Maria da graça Doce menina, Maria Fumaça Sol na praça, verde, tão verde, tão cheia de si Que dá vontade de cantar pra ti Sol na praça, presidente, quente é teu calor Muita banda na varanda e na orelha do vento Tanta vida diferente, tanta gente vem, vai E certeza de quem entra, mais saudade de quem sai Sol na praça, presidente, quente é teu calor Muita banda na varanda e na orelha do vento Muita banda na varanda e na orelha do vento Tanta vida diferente, tanta gente vem, vai E certeza de quem entra, mais saudade de quem sai Muita banda na varanda e na orelha do vento Muita banda na varanda e na orelha do vento Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal